O direito que você não tem ao contratar, ou principalmente ao deixar de contratar um arquiteto com o qual você iniciou uma tratativa. Esse vídeo é bem específico, mas ele tem alguns componentes, alguns elementos genéricos. Alguns componentes que interessam em linhas gerais para todas as relações. Então, vamos lá. Você que não contratou aquele arquiteto com quem você manteve uma relação preliminar ali de negócio. O que você não deve ou não pode fazer? E se você for arquiteto, recomendo que assista também. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comente, por favor, não pule as propagandas. Mas vamos lá. Existe, agora, eu começarei fazendo uma crítica à cultura brasileira. Parece que faz parte da cultura brasileira a lei da vantagem. E alguns serviços, algumas áreas são menos respeitadas pela sociedade. A propriedade intelectual, a informação, o produto informativo, o produto criativo costuma ser menos valorado pela sociedade. As pessoas, muitas vezes, não entendem como um desrespeito ao direito do outro atos que consistam em se aproveitar daquilo que o outro produziu intelectualmente. É uma falha cultural e, ao meu ver, a sociedade brasileira precisa amadurecer muito no que diz respeito a isso. Arquiteto. Arquiteto. Você chama um arquiteto na sua casa. Aí você diz que iria fazer uma reforma. Você deseja fazer uma reforma assim ou assado. Deseja modificar assim ou assado. E ele transmite uma série de ideias. Ele diz, ah, beleza, a gente pode fazer assim, pode fazer assado, vamos fazer um móvel de tal maneira, de tal outra. Aí ele pega e dá uma série de ideias. Uma série de ideias que ele somente lhe deu porque ele tem um treinamento, um estudo, uma capacidade técnica para construir essas ideias. Ou ainda que ele tenha sido abençoado com o dom da criatividade. Isso não é problema seu, é sorte a dele. Ele entrega um monte de ideias e ele foi na sua casa mediante a expectativa de ser contratado, de maneira remunerada, para prestar o serviço. E, ao longo desse diálogo, ele transmite uma série de informações preliminares na expectativa de contratar, de ser contratado e ser remunerado. Aí você escuta tudo aquilo que ele tem a dizer. E aí você não contrata. E utiliza aquelas ideias que ele teve. Não é fácil para o arquiteto comprovar. Não é fácil. Mas não é impossível. E o Poder Judiciário já tem algumas decisões, mandando as pessoas indenizarem pelo uso não remunerado de conteúdo criativo, de informações, que foi obtido dentro desta fase, da fase da negociação, da fase das tratativas preliminares. Ah, mas isso não é justo, porque eu não contratei, ele entregou essas ideias porque quis. É o que muitas pessoas dizem. Olha só. Ele entregou porque quis, mas ele só quis entregar essas informações porque ele tinha uma expectativa de ser contratado depois. E essa expectativa foi criada por você. Ah, mas isso é o risco do negócio. Sim, é o risco do negócio. Mas o argumento é o risco do negócio não é coerente quando apresentado justamente pela pessoa que obteve uma vantagem pela fonte do risco. Então, quando o arquiteto vai na sua casa e diz, olha, eu sugiro fazer assim e fazer assado. E você faz assim ou assado, sem contratá-lo, você chama um pedreiro ou um marcineiro e faz tudo aquilo que o arquiteto disse que faria caso você o contratasse. E aí você não o contrata e prefere um pedreiro ou um marcineiro que você buscou por sua própria conta. Sem contratar o serviço daquela pessoa que lhe deu essas informações, quando você faz isso, você está obtendo um enriquecimento sem causa. O que você acharia se você estudasse, se você se desenvolvesse, se você gastasse o seu tempo para, no seu trabalho, investir o seu tempo para iniciar uma tratativa e a pessoa lhe engana? A pessoa recebe essas informações alimentando em você uma expectativa de contratação posterior para pegar as suas ideias, não lhe contratar, não lhe pagar e usar as suas ideias de maneira não remunerada. Você se sentiria chateado. Muitas pessoas entregam informações de graça em todos os setores. Eu aqui sou advogado e não estou lhe cobrando consulta. Eu estou aqui lhe dando informações de graça com o maior prazer. Mas essa gratuidade partiu da minha vontade. Tem muitos médicos, muitos nutricionistas que vão nas redes sociais e informam. Façam assim, façam assado, sugiram isso, sugiram aquilo. E muitos arquitetos a mesma coisa. Mostram fotos de trabalhos que eles fizeram publicamente e aí não tem problema. Se você entrar no Google ali, colocar ali projetos de cozinha, cozinhas de compactas, cozinhas de luxo, quarto de criança, qualquer coisa do gênero. E aquele material estiver à disposição de maneira gratuita, porque alguém colocou aquele material ali. Aí você pode, sim, usá-lo como fonte de inspiração. Sem nenhum problema. Mas a partir do momento que você chama alguém, que você toma o tempo de alguém para, sob o pretexto de contratá-lo, fazer algo com as ideias daquela pessoa sem pagar, você está violando o direito do outro. Dica, não quer contratar o arquiteto, porque você não gostou dele, ele não lhe passou confiança, ele não consegue lhe entregar no prazo. Pergunte quanto é que ele cobra pela consulta, pelo orçamento, porque também não tem problema. Se você chamar alguém na sua casa, e aí você tem uma ideia, vou fazer o quarto do meu filho. E aí ele chega e diz, olha, tu pode fazer assim, pode fazer assado, tem tal problema, você pode, sugiro que você observe tal coisa, veja a luminosidade assim, você pode aproveitar assim o assado. E você não o contrata, dica, pergunte para ele quanto é a hora dele, quanto é que é a consulta dele, quanto é que é o serviço prestado até aquele momento. E se você puder fazer isso antes dele ir, melhor ainda. E se você disser, ah não, mas ele não tem como comprovar, porque ele só falou, muitas vezes o arquiteto troca mensagens por escrito, muitas vezes é só verbal. Mas ele só falou, ele não tem como comprovar. É, isso acontece. E aí talvez ele não obtenha sucesso numa ação judicial. Mas talvez ele não obtenha sucesso numa ação judicial por conta da falta de provas. Não pela falta de direito. Então, peço que você reflita sobre isso. Porque assim como você gosta de ser respeitado na sua profissão, as outras pessoas também gostam, também merecem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.